Fala aí galera, beleza? Ah, vou tirar o som porque eu não quero que vocês fiquem ouvindo esse som chato Sem parar toda vez que eu morrer me jogando no prédio junto com o noob, tá galera? Olha isso Toma essa! Uuuh! Mano, o noob tá ali empolgado Olha, eu vou cair no planeta Terra Galera! Eu vou colocar o parachute, só que não Caraca, velho! Olha, eu fui pra trás Tô bugado! Eu tô bugado, galera! Uhuh! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Front flip, vai! Front flip! Caraca! Ah, velho! Que bugado! Uhul! Esse jogo é muito bugado, galera! Ele é muito mesmo! Ah! Uhul! Caramba! Galera, eu tô muito bugado! Vou de bolinha! Oxe, paralisei Mano, eu tô muito bugado O para-chute tá me acelerando Em vez de me frear Como assim, velho? Galera, eu tô muito bugado mesmo Olha isso Vamos mostrar essa coisa Ah, galera, eu já cansei Espera aí É trollagem Espera aí, eu vou ficar de costas E vou ativar o para-chute Não acontece nada Ah, front flip Mano, eu tô escalando Eu sou o Homem-Aranha Como assim? Eu sou o Homem-Aranha Que bugado Agora eu entrei dentro da construção Não acredito Mano, olha isso Tá me acelerando Agora sim Ai, galera Eu prefiro morrer Ah, já cansei disso Espera aí Olha com você Não, eu não queria ser nube Mano, eu morri Cara, eu fui enterrado Eu fui enterrado na hora que eu morri É falso Espera aí Eu sei como é ali Não, você tá ali transportado pro avião Oxi Mano, eu caí certinho no avião Não acredito que eu consegui fazer isso Espera aí Vou escalar aqui Mano, o caralho sobe e seguiu uma escada Com o malzinho Essa escada tem problemas Mano, eu tô morto Só que ainda tô vivo Como assim? Buguei de vez Caraca, o que é isso? O que é isso, velho? Eu buguei Caramba Meu carinha tá parecendo que eu tô super speed, né? Então Pera aí Como é que eu subo, então? Ah Tá Tá, 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 tá Não vou cair na trollagem de novo Vou por esse lugar Não Não Ai, não acredito Galera, olha que super bug é esse Pera aí Pera aí Caraca, velho Tô mega bugado Então não se esqueçam do like, galera Então tchau Nossa, eu tô tão bugado Que eu vou paralisar aqui Vou dar reset Mano Então tchau